Oi gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou trazer pra vocês, tá? A recita de um bolo, um bolinho de milho, milho verde mesmo, tá? Agora, aproveitando que vocês estejam junindo, né? Aqui no canal já tem, eu vou deixar aqui o link do bolo de aipim, tá? Sem farinha de trigo. E esse agora vai ser o bolo de milho, milho mesmo, da espiga, tá bom? Também sem adição de farinha de trigo, porque essas receitas que eu tô trazendo são receitas raiz mesmo, né? Autêntica, tal. A gente sempre dá o nosso toque, mas eu tô tentando fazer mesmo o procedimento do bolo natural mesmo, o mais natural possível, tá bom? Então não tem fermento, não tem farinha de trigo, coisas mais naturais possíveis, tá bom? Pra remeter mesmo a roça e tal. E aí, eu vou trazer o passo a passo pra vocês, tá bom? São três espigas, tá? Uma aí eu já debulhei aqui, já tirei do cabo dela, né? Essas duas eu tô deixando aqui pra vocês verem. Vou fazer o processo pra vocês verem como é que eu faço, tá? Com a faca é super simples, super tranquilo, só tem que ter cuidado pra não se machucar. E vou descrever aqui os ingredientes, tá bom? Então são três espigas, mas eu vou fazer a medida em xícara, tá? Essa xícara minha aqui, ela é de 240 ml. Deixa eu tentar aproximar pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. 240, tá bom? Porque na outra receita eu... Eu acho que eu acabei não falando, mas aí eu tive que botar depois nos comentários. Mas ela é uma xícara de 200 ml, 240 ml. Então eu vou precisar de três espigas iniciais, mas quando eu debulhar, eu vou usar de três a quatro xícaras de milho, tá bom? Então, e vou deixar também aqui na descrição. Vou usar dois ovos, mas esses ovos são os ovos grandes, tá bom? Por isso que eu uso dois. Se vocês forem usar os ovos do médio ou do pequeno aí, vocês usam três ou quatro, mas eu vou usar dois. Mas se for usar dos ovos médios ou do pequeno, usa de três a quatro ovos, tá? Uma colher de sopa de manteiga mesmo, manteiga. Uma xícara de açúcar cristal, tá? Meia xícara de leite em pó. E uma xícara de água pra ajudar a bater aqui o milho, tá bom? Então, se precisar de um pouco mais de água, eu vou falar pra vocês. Mas inicialmente é uma xícara, tá? Já tá até aqui com a água, de água, tá bom? E aí, eu não botei aqui, mas eu vou utilizar também o liquidificador. Vou fazer o passo a passo e mostrar pra vocês, tá bom? Me aguardem aí, tá? A gente acha que agora vai, ó. Eu chego aqui, tá? Vou tentar aproximar aqui, mas é muito simples. Eu chego aqui, ó, e venho com a faca, ó, encostando, entendeu? E vou, ó, serrando. O milho, ele vai espalhar, por isso que é bom ficar na superfície limpa. Mas lembrando que depois a gente vai higienizar. Ó. É assim que eu faço. Se tiver de outra forma, vocês deixam aí nos comentários, porque eu só sei fazer essa forma aqui, tá bom? Aí eu vou fazer esse processo todinho nele, entendeu? E aí ele fica assim, tá? Aí eu pego aqui, né, vou levar lá pra minha bacia. Vou higienizar e trago pra vocês já o processo todo terminado, tá bom? Mas não tem erro, não. Chega aqui, ó, bota um pouquinho de força e vai tirando o milho todinho da espiga, tá bom? É isso aí. Aí, gente, ó, já... Acho que a palavra é essa, debulhar, né? O pessoal fala. Já tirei ele todinho da espiga, entendeu? Aí tá aqui. Aí, agora eu tô fazendo essa catação aqui, né? Tô tirando esses cabelinhos de milho, tá? E aí vou lavar ele, tá? E aí vou medir em xícaras. E aí volto pra vocês, já mostrando pra vocês a medida em xícara e também batido no liquidificador. Tá bom? Aí, pessoal. Quando a gente coloca ele de molho, ó... Não é de molho, de molho. É só pra fazer a limpeza, tá vendo? Esses cabelinhos sobem e a gente vai tirando, entendeu? Esse aqui é bem tranquilo de fazer. O milho tá aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. E aí vai subindo essas sujeirinhas, que é natural, porque é um milho. Mesmo do pé, mesmo a espiga ali, né? Que eu tô fazendo aqui, tá bom? Aí eu vou limpar ele todinho. Vou bater no liquidificador. Na realidade, eu vou medir primeiro em xícaras. Quantas xícaras deu de grãos. E aí, depois eu bato e mostro pra vocês. Pronto, gente. Eu limpei agora, viu? Tô todo limpinho. Tirei aqueles fiapos. Então, trabalhei um pouquinho pra tirar. Mas quando a gente bota ele na água, a gente consegue realmente tirar. Ainda tem um fiapinho aqui. Mas é coisa pouca. Entendeu? Então, aqui tem três xícaras de milho. Eu vou te mostrar. Eu já mostrei pra vocês a xícara. Na realidade, é aquela de 240 ml. Três xícaras dessa aqui. Eu tava procurando pra mostrar pra vocês. De 240 ml. De grão. Essa é a quantidade que eu vou processar agora aqui no liquidificador. Gente, aqui não tem erro não, tá? Agora é liquidificador, tá bom? Ainda tem um pelinho ou outro que eu ainda tô tirando. Porque esses pelinhos ainda brotam. Eu nunca vi. Mas eu tirei quase tudo. Digamos que eu tirei aqui uns 80, 90% desses pelinhos de cabelo de milho. Gemas peneiradas, tá? Passei pela peneira. Então, agora é liquidificar mesmo. E juntar os ingredientes. Pronto, gente. Eu passei na triturinha no liquidificador. Três xícaras de grãos do milho que eu tirei da espiga. Vocês viram lá. E aí, é assim que eu faço, tá bom? Peneirei bem. Apertei bastante com a colher, tá bom? Pronto. Peneirei bastante com a colher. O que ficou foi isso aqui. Esse esbagacinho de milho. Isso aqui eu vou descartar. Eu não quero, tá bom? O que eu quero é isso aqui, tá? É um tipo um sumo. Um caldo grosso. Deixa eu mostrar pra vocês. Um caldo grosso. Olha. Tá vendo? Eu apertei bem. Passei bem pela peneira pra ele ficar assim, ó. Isso aqui agora volta pro liquidificador, tá? Mas primeiro eu vou bater a... Deixa eu mostrar pra vocês. Agora aqui no liquidificador tem os dois ovos grandes. Como eu falei, se for ovos médios ou pequenos, vocês colocam três ovos. Mas aqui são ovos grandes. Então, dois ovos. Uma xícara, tá? De açúcar. Tá bom. E aí eu vou bater com uma colher de manteiga. Deixa eu botar a manteiga aqui agora pra vocês. Uma colher de sopa de manteiga, tá? Vou bater bem. Pra depois colocar o leite em pó e a... O sumozinho do milho. Pronto. Bati bem a manteiga. Bati a manteiga com açúcar. E os dois ovos. E aí agora eu vou colocar o leite em pó e o milho já batido. Batido e peneirado. Leite em pó. Meia xícara. E o milho. E o milho. Eu parei pra raspar aqui que fica acumuladinho aqui o resíduo dele. Na bacia. Mais nada. Somente isso. Ele fica líquidozinho mesmo, viu? É normal, tá bom? Não vai fermento, então não se preocupem em colocar na forma. Essa forma tem 20 de diâmetro. Ela tem 20 de diâmetro por 6 de altura, tá bom? Ele fica assim meio mole, como se fosse um pudimzinho. Porque ele não leva farinha, tá bom? E aí ele vai pro forno. No meu forno o mínimo é 190. Mas se você tiver forno no seu forno for 180, então é mínimo de 180 graus. E aí por mais ou menos uma hora, tá? Se der um pouco mais eu vou falar aqui no vídeo, tá bom? E aí eu volto pra mostrar pra vocês ele pronto. Gente, deixa eu falar pra vocês... Deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. Que a gente tem que se atentar a detalhes, tá bom? O meu forno tem duas grades. Aí eu retiro essa grade aqui, tá? Tô botando aqui só pra mostrar pra vocês. E fico somente com a grade de baixo, tá bom? 190 graus, tá? E aí sim eu vou colocar meu bolo pra assar, tá bom? Aí tá o bolo assando. O cheiro tá incrível. E agora ele é assado, tá? Ele ficou 1 hora e 30 minutos no forno. 190. E aí depois eu botei pra 200. E aí terminei de assar em 200, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.